Ele, ele! Cidade encantada, eles de golsão, mas está de real Araquia do rito, um alto, um duplé Exalta as cidades de que é do isabé Perigo, vingou-se um homem Utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis Sofreram muitos seres Os vassalos ficaram sem parte do atual E agora não volta com mais As mulheres ficaram estéril A falta do seu sexo não se abrirá jamais Ele, 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 ele é de gol Ele, 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 ele é de gol Ele, 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 ele é de gol Ele, ele, ele é de gol Cidade renuncente, 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 ele é de gol Os guerreiros do campo entre si, com o alto estivar era o ritual Durante várias horas, jogou-se a batalha em tudo e o pau Depois retornaram com o rei, para a flora da sagrada Onde comeram a massa, em ame nem passada Onde será comida por todos os seus negros homens, em comunhão de Deus Ele, 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 ele é de bom Ele, 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 ele é de bom Ele é que for, ele é que for Ele é que for, ele, 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 ele Transcrição e Legendas Pedro Negri